25, oferecimento Queiroz Atacadão, o barato de verdade, mais cabelo natal, a sua clínica referência em transplantes e tratamentos capilares. No Cineflix Partage Norte Shopping, todo mundo se diverte pagando muito menos. De segunda a quarta, todo mundo paga meia entrada. Não perca essa oportunidade de conferir os últimos lançamentos do cinema, com ingressos a partir de 14 reais. Confira o melhor do cinema com tecnologia de última geração. As poltronas mais confortáveis e a melhor pipoca da cidade. Para mais informações, acesse o nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Cineflix Partage Norte Shopping, aqui é o lugar da diversão. O que você sente quando dá de cara com o produto Weston? A gente sente cheiro de saudade, gosto de felicidade, lembra da casa de vó. E dá sabor real ao virtual e dança até virar, virar o sabor, passinho com forró. Carrinho de Rulimão, joga beteca em taquiu ao alça-peca dentro da recordação. Filma vovô dançando, revoleixo da escola ao Playstation, tem sabor de tradição. Weston, quando mais o tempo passa, mais a gente acha bom. Weston, quando mais o tempo passa, mais a gente acha bom. É um biscoito ou bolacha? É o Weston. Tem rocinha, tem bichinho, tem rainha, tem super crack, aguçal, mariazinha e mais geninha. Biscoitos Weston. Há mais de 40 anos, fazendo você feliz. Daqui a pouco, na 95 mais a 100. Todas as seguradoras, serviço da carona amiga, pontualidade na entrega, atendimento personalizado, com padrão de concessionária. Na 2A, o preço é justo, com as melhores condições de pagamento e a satisfação garantida. Chama no Zap. Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Super Call é a resposta certa. Você que está planejando reformar seu lar, junte-se a nós para realizar todos os seus projetos, grandes ou pequenos. Com argamassa, rejunte muito mais. Não perca tempo, entre em contato pelo WhatsApp 84-4103-2663 e acompanhe no Instagram, arroba supercola.rn. Na reforma ou na construção, você conhece a solução. Vai de Super Cola. Acesse o site da 95 mais FM. www.tv95.com.br A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo, agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu. Chegou o cajuí, novo produto da nossa terra, para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí é refrigerante de qualidade, com tradição nordestina. O puro suco de caju, 100% sabor do Brasil. Brisanete Fibra é mais velocidade. Para os gamers, para os maratonistas de séries, para o time do home office e para quem gerencia o grupão da família também. Internet de alta velocidade, por um preço que cabe no seu bolso, é só com a Brisanet. Assine 300 e leve 500 mega por R$ 89,99 por mês. Acesse brisanet.com.br Ligue 0800 281 3017 Ou visite nossas lojas. Vem para a Brisanet. Ouça 95 mais FM pelos aplicativos. Rádios Net e Tuning. Empório Serra do Mel. Tradição e credibilidade desde 1995. A castanha de caju Serra do Mel, agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova. Na rua São José, de frente ao Bidoca e Tia Neuza. Castanhas de caju torradas, caseiras, caramelizadas e castanha do Pará. Grande variedade de grãos, temperos, produtos naturais e do sertão. O melhor para o seu dia a dia. Empório Serra do Mel, rua São José 1191, Lagoa Nova. Siga, arroba Empório Serra do Mel. Ou ligue 98608 4594. A rádio das melhores ouvintes. Por 95 mais FM. A partir de agora, o programa que chega marcando um golaço na audiência. Chutou, gol! Resenha do Barba, com ele. Barcos Lopes. Alô amigos do futebol, estamos chegando com mais uma edição da nossa resenha do Barba. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, chegou o final de semana e o final de semana de futebol. Ao que tudo indica, não houve nenhum tipo de recurso do Barahunas, pelo menos até o presente momento, dezoito horas e dois minutos, o que faz com que os jogos estejam mantidos para este final de semana. Em especial, o jogo de amanhã, quando a equipe do Santa Cruz enfrenta o ABC. Hoje pela manhã, a informação que eu recebi é que o presidente do Barahunas estaria viajando de Mossoró para Natal para dar entrada em um recurso no pleno do TJD. Até meia hora atrás não havia entrado absolutamente nenhum recurso do Barahunas. Então, os jogos estão mantidos. Porque muita gente estranha, como é que a federação marca esses jogos? Mas não existe nada dizendo para a federação que ela não deve marcar os jogos. O resultado de ontem, da primeira comissão disciplinar do TJD, ele foi cristalino. Ele retirou os pontos do Barahunas. A federação deveria ter paralisado o campeonato de livre e espontânea vontade? Não poderia. Eu acho que não deveria e nem poderia fazer isso. Então, a federação acelera a realização dos jogos. Existe o risco da concessão de uma liminar? Existe. Mas não há nada até o presente momento que indique um motivo jurídico claro, robusto, para que a rodada seja suspensa. Então, fazer o quê? Tem que tocar o jogo, tocar a rodada. E amanhã, 15h30, tem Santa Cruz e ABC. A menos que daqui a pouco ainda caia esse recurso. Tem Santa Cruz e ABC lá no estádio Barretão. Duas da tarde, começa o futebol do Marcos Dopes TV e da 95 mais FM para você. E domingo, nós teremos aí, lá em Assu, o Potiguar de Mossoró, enfrentando o América. E lá está uma polêmica. Preço de ingressos lá estabelecidos pelo Potiguar. Até 16h não havia ainda sido definido o plano de ação, não é, para o jogo que o Potiguar, como mandante, teria obrigação de fazer. Pelo menos foi isso que reclamou nas redes sociais o Antônio Neto. Não é que é do América. Ele disse que não tinha nada ainda pronto, aquela coisa toda, não é. Vai ser um jogo, eu acho que esse jogo, Potiguar e América, tem tudo para ser um jogo tenso. Um jogo, um chamado jogo pesado, não é. Está tudo pronto lá no estádio, lá no estádio Edgarzão. Mas é um jogo de duas torcidas e times que têm torcida, não é. Como é que vai acomodar todo mundo lá no estádio Edgar Montenegro. Aí é uma outra história. A polícia tem que ficar atenta, tem que ficar ligada em tudo isso. Daqui a pouco, o noticiário completo de ABC de América. Vamos apresentar aqui, bater um papo com um novo contratado do bonde do Barba, que nos alegra muito, nos alegrou muito ao Dionísio e eu, a toda a equipe. É, a chegada do Léo Félix, não é, que está se juntando aqui ao nosso bonde. O Léo Félix que vai ter múltiplas funções, não é, o Bombril, não é, é de mil e uma utilidades, não é. Vai narrar futebol, vai fazer a produção, vai acompanhar. Nós teremos aqui um acompanhamento. Alô, copiadores do Brasil. Teremos um acompanhamento diário, semanal, de todos os adversários do ABC na Série C, do América, do Santa Cruz e do Potiguar na Série D do Campeonato Brasileiro, reeditando, não é, aquilo que não se faz mais no rádio hoje, que é dar atenção também à equipe adversária, que é fazer com que o torcedor fique sabendo como é que joga, como é que vem, o que é que pretende o adversário da sua equipe no Campeonato Brasileiro. Então, é mais um resgate que o Marcos Lopes TV está fazendo, não é, trazendo uma pessoa para ficar ligada nisso aí, te dando a real de como é que vem o adversário do ABC, como é que vem o adversário do América, como é que vem o adversário do Santa Cruz, do Potiguar de Mossoró. Tudo isso nós teremos aqui no Marcos Lopes TV, a partir de hoje, com a chegada do Léo Félix aqui com a gente, tá certo? Você que está no nosso chat do YouTube, o Luiz Gonzaga Lopes Júnior, o Leonardo Dantas, o Diego Palio, o Júnior Firmo, o João Ramalho, José Vilela da Silva Filho, o José Maria Lima, o Severino Ramos, o José Hilton Xavier Cândido, o Manuel Williams Ferreira, tá ligado com a gente? E você que está no YouTube, vá deixando aí o seu like, não é, você se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, vá deixando o seu like, vá deixando o seu joinha. E você que está também acompanhando, você que está ligado, é no nosso, pela rádio, não é, pelo dial 95 mais FM, tá certo? Você fica ligado, você tem o WhatsApp aqui à disposição, é o nove, nove, um, doze, trinta e três, noventa e cinco. Você vai mandando o seu recado aqui pra gente, tá certo? Dezoito horas e sete minutos, o bonde do Barba vai girando o microfone pra você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, boa noite, Marcos, boa noite, gringo, canindé, Cassiano, Léo Félix daqui a pouquinho vai estar participando aqui com a gente também pela primeira vez, a resenha do Barba. A você, torcedor que está acompanhando já a nossa resenha da Marcos Lopes TV e também na noventa e cinco mais FM. ABC treinou hoje à tarde, Marcos, a única atividade antes da partida contra o Santa Cruz de Natal. Até ontem à tarde, a ABC não sabia se iria jogar esse jogo, né? Então, técnico Marcelo Cabo teve um dia, um único dia pra trabalhar a equipe pra esse jogo da semifinal do segundo turno do Campeonato Potiguar. Jogo que foi anunciado pela assessoria de imprensa da ABC, que seria, né, de... o treinamento, na verdade, seria de portões fechados pra torcida de imprensa, mas uma torcida organizada da ABC hoje se fez presente lá no CT e teve aquela conversa amistosa, né? Claro, com os atletas, com a comissão técnica, aquela conversa que sempre acontece em momentos em que a situação não vai muito bem. Daqui a pouco a gente detalha como é que foi essa situação toda. Tem também a provável, né, escalação da ABC pra esse compromisso de amanhã diante do Santa Cruz de Natal e todos os desdobramentos, né, dessa... desse julgamento que aconteceu ontem lá no TJDRN. É a chamada palestra motivacional. Isso. O cara vai lá, dá uma sugestão, mostra como é que é, né? Isso. Olha, tem que respeitar isso. Na mais absoluta paz. Você não pode andar muito na noite, você tem que ter um comportamento mais regrado à noite, de ponta negra. Aí olha nos olhos do jogador, diz pra ele, rapaz, tô sabendo que você tem carregado aí os jogadores mais jovens, não faça isso. É. Motivacional, motivacional mesmo. Especialistas em programação neurolinguística, esse tipo de coisa aí, dá realzinha pros caras aí. Alô, amigos do futebol, eu tenho uma super novidade pra você. Com Brisanet Fibra, você tem uma internet de alta velocidade que está ao seu alcance, seja para os gamers, para os maratonistas de séries, para o time da home office e até para quem gerencia o grupão da família. A Brisanet é a escolha certa. Com internet de alta velocidade, você pode fazer tudo o que precisar. E o melhor de tudo, por um preço que cabe no seu bolso. Escuta só, assine 300 e leve 500 mega por apenas R$ 89,99 por mês. Não perca tempo, acesse brisanet.com.br ou ligue agora mesmo para 0800-281-3017. Vem pra Brisanet, você também. O Alve Rubrocast e a rapaziada ligada aqui na resenha do Barba, o Reginaldo Pereira, o Arinaldo Oliveira, o Mildo Oliveira, tá lá em Fortaleza. O Teógenes Costa, o Luiz Júnior e o Ranieri Medeiros. Tá todo mundo acompanhando a resenha do Barba aqui na 95 mais FM e também no nosso canal do YouTube, o Martos Lopes TV. E vá deixando o seu like, vá deixando o seu joinha aqui com a gente. Segue o giro! Boa noite, Carida Pereira. Boa noite, Marcos Lopes. Boa noite a você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Duriz Oterda, Cassiano. Grande Léo Félix, fazendo parte aí da nossa equipe. Grande reforço para o bonde do Barba, o homem da voz de trovão. É, esse é o Léo Félix. É, o cara que se cadessa, meu amigo. É, ó, sim. E boa noite pra você. Uma boa noite especial pra você que tá aqui com a gente no Marcos Lopes TV e na 95 mais FM, na Líder do Futebol. O América realizou na tarde de hoje mais um treinamento visando o jogo contra o Potiguar de Mossoró, válido pela semifinal do segundo turno do campeonato estadual. O técnico Marquinhos Santos ganhou uma confirmação de desfalque. Daqui a pouco a gente traz isso e muito mais sobre o Alvi Rubro que busca dar o liso no campeonato. Aqui no nosso WhatsApp, o Tiago Henrique. Boa noite, meus amigos da bancada, do bonde do Barba, o melhor de Natal. Vergonhosa essa decisão. O ABC passar no tapetão e a FNF já marcar o jogo rapidamente. Quero só esperar o chicote que o Santa Cruz vai dar no ABC. Foi o que eu expliquei há pouco tempo. Não havia motivo para a federação não marcar esse jogo. Na medida em que, por unanimidade, os auditores da primeira comissão disciplinar do TJD tiraram os pontos do Barahunas. O Barahunas tem três dias para recorrer. A federação esperaria três dias de braços cruzados, os times parados. Tem que fazer o campeonato andar. Eu penso assim, depois, se houver alguma reviravolta, é do jogo. É do embate que houve no tapetão. A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu. Chegou o cajuí, novo produto da nossa terra para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas. Cajuí é o refrigerante de qualidade com tradição nordestina. O puro suco de caju, cem por cento sabor do Brasil. Dezoito e treze tem opinião, o bonde do Barba. Boa noite, Dionísio. Boa noite, Marcos. Canija, RF, KK, Léo Félix, público da Resenda do Barba. Diferentemente de outros anos, chegam os quatro semifinalistas e os favoritos não são especificamente ABC e América. Você tem equipes com melhor rendimento. Eu penso que o Santa Cruz dentro do ABC é favorito pelo que vem apresentando de futebol, de rendimento, pelos últimos confrontos. E do lado do grupo do América, no chaveamento do América, o potiguar de Mossoró, promessa de um jogo duro, num campo, digamos que neutro, não é na Arena das Dunas, não é no Nogueirão, mas também é mais afeito às características da equipe de Mossoró, do potiguar. Então penso que isso também equilibra o confronto e coloca o potiguar também em condições de talvez ser finalista do turno. E podemos sim ter, por que não, uma final de turno fora do eixo da capital. Ou seja, podemos ter dos grandes o Santa Cruz e também o próprio potiguar de Mossoró. Por que não? Então acho que isso também é ingrediente que merece ser destacado. Quanto às questões de tapetão, a parte jurídica, eu concordo com o Marcos, eu acho que não haveria motivo, inclusive legal, a decisão foi ontem, ela está posta. Você tem um prazo para recorrer, pode recorrer, mas ela foi unânime e aí vai ser avaliado o pleito. Se acontecer de um eliminado, é o que seja atendido, aí você vai ter que realmente cancelar os jogos, aí vai ser tomado um outro rumo. Mas o campeonato não pode parar, até porque a decisão tomada ontem, ela foi bem clara, inclusive foi unânime. O que acontecer depois, o nível de TJD e o STJD, aí o tempo dirá. E aí se se voltar atrás, se esses jogos serão, os resultados não irão valer, enfim. Aí serão outros capítulos dessa pendenga, que eu penso que até o momento está bem esclarecida. A infração do Barahunas, eu acho que o entendimento de todos os auditores do mundo jurídico do futebol caminhou para isso. Se lá no STJD vai ter outro entendimento aí, a gente vai ter que aguardar. Enquanto isso, vamos também nos concentrando nessa semifinal de estadual, mas também, principalmente para a BC, para a América, para a Portuguay de Mossoró também, para o próprio Santa Cruz. Veja que estamos falando de um quadrangular, mas você tem também um foco muito grande na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o América na Série D, o Santa Cruz na Série D, o Portuguay de Mossoró na Série D, e o ABC na C. Ou seja, todos os integrantes deste quadrangular têm compromissos a partir do dia 20, né, Rodrigo? O ABC, dia 20, e o América, se não me engano, dia 27, né, Canindé? Quando estreia, dia 27, né? 27 ou 28. É, exatamente, na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, os quatro estão focados na semifinal, o América está garantido na final. 28 ou 29. 28 ou 29, muito bem. E aí, todos estão também de olho no Campeonato Brasileiro. E aí, isso inclui reformulações, contratações e muito mais. Agora, 18 horas e 16 minutos, tem muita gente reclamando dos ingressos aqui. Exato. 100 reais está sendo cobrado lá no estádio... Lá no estádio... Barretão? É, no Barretão. 80 reais no Edgarzão. Quer dizer, o realmente está muito pesado. 18 e 16. Noticiário do ABC está chegando. Pois é, Marcos. Inclusive, começando com essa questão, né, da... Dos ingressos, né, porque... O Santa Cruz de Natal divulgou agora há pouco, né, já em meados da tarde aí, metade da tarde para o final dela, esses valores dos ingressos para essa partida contra o ABC. E aí, assustou todo mundo, né? 100 reais, rapaz, inteira, para você assistir um jogo no Barretão, né? Aquela estrutura fenomenal que existe ali no Barretão. Perfeito, perfeito. E 50 reais meia, né, então, o Santa Cruz de Natal. O Santa Cruz de Natal, ele está naquela, né, ele sabe que o torcedor a favor dele, né, não existe, não vai acontecer. Então, o Santa Cruz de Natal, como uma estratégia, está, evidentemente, né, eleva o preço do ingresso, isso pode não ser admitido publicamente pelo Santa Cruz de Natal, mas a gente sabe que é isso que está acontecendo. Eleva o preço do ingresso para convidar o torcedor do ABC a não ir, né? Simplesmente fica em Natal. Cada um joga com as armas que tem. Joga com as armas que tem. Então, o Santa Cruz de Natal vai jogar em casa, elevou o valor do ingresso, dá uma tentativa de tentar diminuir a presença do torcedor do ABC e com certeza vai conseguir. Isso vai ser um objetivo que vai ser alcançado, porque não vai ter tanta gente, né, início de mês querendo pagar 100 reais do ingresso para assistir essa partida entre ABC e Santa Cruz de Natal. Primeiro porque o momento do ABC é terrível, né, a gente já viu qual foi o público do último jogo no Frasqueirão. O torcedor muito desmotivado, apesar dessa classificação aí no tapetão. O torcedor continua bastante desmotivado. Vai haver uma assistência do ABC lá com certeza, porém, a situação não deve ser como já foi em outras vezes, né, que o ABC levou bons públicos ao Barretão em jogos decisivos do Campeonato Portuguai e de outras edições também que já aconteceu em anos anteriores. Com relação ao time do ABC, né, o técnico Marcelo Cabo comandou hoje à tarde a única, a sua única atividade que aconteceu lá no estádio, no gramado do estádio CT Alberim Ferreira de Matos. E aí o Marcelo Cabo, em determinado momento, teve que paralisar a atividade justamente para receber os torcedores organizados da ABC que foram para lá. O principal torcedor organizado da ABC fez esse movimento, foi feito uma convocação aí em perfis de rede social. O pessoal foi, pelo vídeo que eu vi, né, tinham aproximadamente 30 torcedores, não sei se foi mais ou menos que isso, mas eles foram até o CT e conseguiram ter acesso aos atletas e à comissão técnica, né, foi tido uma conversa e os próprios torcedores abriram a live depois e disseram que a conversa foi justamente num tom de cobrança, né, num tom de um pouco mais, de uma cobrança um pouco mais elevada justamente pela falta de resultados que a ABC vem tendo nesse início de temporada, né, e em meio a esse turbilhão de acontecimentos dentro do Campeonato Potiguar, precisando da via judicial para conseguir chegar até essa semifinal do primeiro turno. O técnico Marcelo Cabo pediu a palavra, falou com os torcedores, né, pediu mais um voto de confiança para o grupo e novamente, a exemplo que já havia sido feito na segunda-feira, né, para a diretoria naquela ocasião, o grupo de atletas da ABC, juntamente com a comissão técnica, pediu o voto de confiança, a oportunidade de amanhã contra o Santa Cruz lá no estádio Barretão, fazer diferente. Será que vai dar certo? Não se sabe, né, vamos ver. Será que vai ter jogo amanhã? Eu mudo, eu mudo o teor da pergunta. Será que nós seríamos de jogo amanhã no estádio Barretão? O fato, o fato, Marcos, é que não é a federação que toma a decisão, a decisão, o TJD, assim como é o TJD, são órgãos independentes das federações. Cada um nasceu a entrada no TJD. Isso, aí, exatamente, a decisão vem de lá, não é a federação que toma a decisão. Você teve a decisão ontem, os pontos estão retirados, se retira. Depois vai entrar o recurso, o recurso é atendido, aí você é obrigado a parar, senão você tem que fazer, então só para esclarecer que o TJD é órgão independente. Eu acho também, Rodrigo, te interrompendo um pouco e complementando, que é um sacrifício para o torcedor da ABC América essa semifinal. No caso do torcedor da ABC, o ingresso elevado, mas é o mando de Santa Cruz, ele estabelece o que quer e a regra é clara, ele está jogando com as armas que tem tudo certo com a estratégia de Santa Cruz. Da mesma forma, o Potiguar de Mossoró, que não quis trazer o jogo para a arena, o Potiguar não tem interesse na renda que pode ter na arena, colocando aqui como opção, porque a classificação vale muito mais do que uma renda. Estamos falando de calendário nacional e de um milhão de Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste ou Copa do Nordeste, enfim. E também para o torcedor da América se deslocar até a cidade de Açú. Veja que nós estamos falando que você está tendo uma volta monumental para você chegar em Açú. Então acho que também isso é um complicador para aquele torcedor da América que quiser ir até a cidade de Açú, ter que se deslocar, estar levando acho que sete, oito, nove horas até, para você poder chegar a Natal, Açú, por causa desse acidente que teve lá na BR. Então acho que também são complicadores também para a situação da ABC América. Eu andei conversando, viu, nessa indefinição, se vai ter jogo, se não vai ter jogo, se o Baraunas entra com recursos, se não entra. Ontem o Baraunas deixou claro que iria entrar com um pedido de efeito suspensivo, né? Suspender os efeitos da decisão em primeira instância, até que o recurso dele fosse julgado no pleno do TJD. Eu andei conversando com algumas pessoas recentemente, tem gente aí, Marcos? Deixa eu ouvir o presidente José Vanildo da FNF, que está ao vivo agora com a gente aqui na resenha do Barba. Presidente José Vanildo, mantido ou não o jogo Santa Cruz e ABC para amanhã, lá no estádio Barretão. Boa noite. Como eu coloquei já desde ontem, não existe nenhum impedimento para a realização do jogo até amanhã. O que houve até agora, na verdade, e era previsível, até mesmo porque o Baraunas tinha dito que, dependendo do resultado da decisão em primeira instância, iria recorrer da decisão. Só esclarecer que esse recurso é dirigido ao Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Estado. Então, é recebido pelo presidente do tribunal, encaminhado a um relator que vai analisar o pedido de recurso, do recurso, inclusive sobre o efeito suspensivo. Então, isso foi dado a entrada. Já se encontra, deve estar se encaminhando já, agora para o presidente do tribunal, que deverá designar um relator para apreciar o pedido de efeito suspensivo. Isso deve ser feito até amanhã. Agora, presente no ponto de vista... Então, existe a possibilidade de que esse jogo, até amanhã ainda, ele seja suspenso? Marcos, a possibilidade existe. Qualquer que seja o recurso, ele tem a possibilidade de um reexame. O que acompanha é uma decisão ocorrida ou não me dada. Marcos, isso vai depender do entendimento do Tribunal de Justiça aqui do Estado, que será feito o exame pelo procurador designado. Daí, havendo a concessão ou não, poderá haver um recurso ao STJD. Poderá haver, não estou... Isso depende da vontade do clube. E ao STJD, acredito que não só será apreciado a questão do pedido de suspensividade, como já será marcado a data de realização da audiência do julgamento pelo pleno. Então, isso é o que existe de fato. Não há nenhum pedido impeditivo de marcação. Estamos aguardando a decisão em primeiro plano do Tribunal de Justiça Local. Muito bem, presidente. A gente fica nessa expectativa. Inclusive, eu comentava aqui há pouco tempo que não havia, e acabou sendo dito aqui pelo presidente da federação, nenhum impedimento para que a federação marcasse esse jogo. e que havia também a possibilidade de um recurso do Baraunas ainda no dia de hoje. Tudo isso vai ser apreciado até amanhã. Então, neste momento, a gente fica na expectativa de que decisão será tomada aí pelo relator nomeado pelo presidente do TJD, né? Só acrescentando, Marco, até porque esse jogo da realização, esse final de semana, não é surpresa para ninguém, porque era já uma previsibilidade que nós tínhamos entre os cruzamentos e os jogos que serão realizados neste final de semana, e a final que será marcada a princípio, a quarta-feira, que já é previsível. Não há nem agilidade, nem atraso, mas cumprimento de uma disposição que já estava estabelecida. Agora, havendo qualquer posição em contrário, a federação irá sim cumprir a decisão que for feita. Por enquanto, estamos cumprindo a regularidade do andamento normal do campeonato, até que haja uma decisão do tribunal em contrário. Muito bem. Presidente José Vanildo, não sei se é do seu conhecimento, mas o canal do Marcos Lopes TV tem o clube de membros na categoria Barbixa, Barba e Barbaça. O presidente se enquadra em quais as categorias, presidente? Um insistente cultivador de uma pequena barba nas solitárias pelos que ainda insistem em servir de moldura a essa a nossa imagem, né? Sofrida mais feliz da vida. Valeu, presidente. Mais alguma coisa em relação ao nosso campeonato? Não, tudo bem, tudo na normalidade. Quero que fique certo que a federação está sim cumprindo as normas regulamentares, a decisão que ocorreu por unanimidade. A intenção da federação é fazer que o campeonato continue dentro de prazos que não venham penalizar essa decisão. A maioria dos clubes principalmente aqueles que precisam de datas em razão da série C e D. Muito bem, presidente José Vanildo, prazer tê-lo aqui na resenha do Barba, um grande abraço e que a gente possa ter aí o andamento normal do nosso campeonato sem nenhum tipo de interrupção. É assim que espero. Esse José Vanildo, presidente da FNF ao vivo aqui na resenha do Barba, trazendo uma informação que havia essa expectativa. O Barão não entra ou não entra? Eu dizia na abertura do programa que até as 18h02 ele não havia entrado. Então, após as 18h02 minutos, é que ele deu entrada nesse recurso de Onísio Olteda. É, Marcos, antes do presidente entrar na entrevista, eu comentava que a federação cumpre a determinação do TJD. A decisão de ontem foi da retirada dos pontos. Esses pontos são suprimidos. E aí, o Barão não entrando com esse recurso vai ser apreciado e como diz o presidente, pode acontecer do tribunal entender pela liminar, pela suspensão. Como pode também negar e aí o Barão nós terá mais dois capítulos lá no STJD. Como disse, é uma novela que tem no máximo quatro capítulos. São os recursos que cabem depois no STJD duas vezes e depois no pleno. Então, é aguardar. E no caso, viu, Dionísio, o importante frisar o seguinte, o Barão ele entrou com o recurso, que isso aí é absolutamente normal, a entrada, o ato protocolar de entrar com o recurso, ele por si só não impede a realização dos jogos amanhã e também no domingo, a partida do América, principalmente o jogo do ABC. O jogo do América não tem nada. Isso. E assim, Marcos, eu até estava conversando com muitas pessoas hoje da federação, também pessoas que são bem esclarecidas com relação a essa questão do julgamento de justiça esportiva, como o julgamento na primeira instância ele foi a unanimidade, não houve nenhum voto discordando do que o relator havia proferido no seu voto inicial, há uma tendência de que o efeito suspensivo, que é exatamente isso, é o pedido de efeito suspensivo que pode fazer com que a partida não aconteça amanhã, mas o fato de ter tido unanimidade no julgamento da comissão primeira dá um indício de que possivelmente este efeito suspensivo ele não vai ser acatado pelo TJD, agora ele vai ser apreciado até amanhã no caso, agora a tendência é maior de que ele seja rejeitado justamente porque não há embasamento legal que possa sugerir que o Barahunas por exemplo tenha condição de reverter o julgamento no pleno do TJD, então vamos aguardar aí, mas a probabilidade é grande de ter jogo amanhã. E se fosse uma decisão mais apertada, entendeu? Mas foi a unanimidade, dificilmente o pleno irá reformar uma decisão unânime tomada pela primeira comissão. Seis e trinta, dezoito e trinta, seis e meia, como queiram, a gente dá um tempinho e volta já. Resenha do Barba com Marcos Lopes 95 mais FM Você está ouvindo na 95 mais FM Resenha do Barba com Marcos Lopes Oferecimento Cajuí O verdadeiro sabor do Brasil Super Cola Na reforma ou na construção você conhece a solução Emporio Serra do Mel Tradição e Credibilidade 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura Aqui o cuidado que seu carro merece Atende todas as seguradoras Serviço da Carona Amiga Pontualidade na entrega Atendimento personalizado com padrão de concessionária Na 2A o preço é justo com as melhores condições de pagamento e a satisfação garantida Chama no ZAP 84991535801 Rielson 84999518411 ao gosto Pensando em dar uma cara nova à sua casa? A Super Cola é a resposta certa Você que está planejando reformar seu lar junte-se a nós para realizar todos os seus projetos grandes ou pequenos Com argamassa rejunte muito mais Não perca tempo Entre em contato pelo WhatsApp 844103 2663 E acompanhe no Instagram arroba supercola.rn Na reforma ou na construção você conhece a solução Vai de Super Cola A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu Chegou o Cajuí Novo produto da nossa terra para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas Cajuí é refrigerante de qualidade com tradição nordestina O puro suco de caju 100% sabor do Brasil Brisanet Fibra é mais velocidade para os gamers para os maratonistas de séries para o time do home office e para quem gerencia o grupão da família também Internet de alta velocidade por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet Assine 300 e leve 500 MB por R$ 89,99 por mês Acesse brisanet.com.br Ligue 0800 281 3017 Ou visite nossas lojas Vem para a Brisanet Empório Serra do Mel Tradição e credibilidade desde 1995 A castanha de caju Serra do Mel Agora com loja da fábrica no bairro de Lagoa Nova Na rua São José de frente ao Bidoca e Tia Neuza Castanhas de caju torradas caseiras, caramelizadas e castanha do Pará Grande variedade de grãos temperos Produtos naturais e do sertão O melhor para o seu dia a dia Empório Serra do Mel Rua São José 1191 Lagoa Nova Siga Arroba Empório Serra do Mel Ou ligue 98608 4594 A rádio dos melhores ouvintes 95 mais FM Resenha do Barba Tom Marcos Lopes Marcos Lopes Francisco Chagas Francisco Chagas, meu amigo Acalme o seu coração Você Você Acompanha desde a rádio Cabo G Quantas e quantas vezes eu não mandei alô pra você É? Porque eu esqueci agora, tenha calma Mandei o alô Francisco Chagas Acalme o seu coração Seja Receba um alô No velho Barba Porque afinal de contas Hoje é sexta-feira Todo mundo com paz Hoje é sexta-feira Paz no coração E uma passada lá no happy hour Da carne assada do Picuí Cerveja geladíssima E um espetinho, um churrasco De primeira qualidade Mandar um abraço aqui para o Renato E toda a equipe da carne assada do Picuí Pensando em dar uma cara nova à sua casa Supercola é a resposta certa Você que está planejando a reforma do seu lar Junte-se a nós para realizar todos os seus projetos Grandes ou pequenos com argamassa Rejunte muito mais Entre em contato pelo WhatsApp Oito quatro quarenta e um zero três Vinte e seis sessenta e três E acompanhe no Instagram Arroba supercola ponto RN Uma empresa genuinamente Potiguar Seis e trinta e quatro O América joga em Açu Domingo Quinze e trinta Contra a equipe do Potiguar E parece que tem polêmica em relação A preço de ingressos lá em Açu É isso, Caridea Pereira? Exatamente, Marcos Lopes Não é só no jogo do ABC Que tem esse tipo de problema No jogo do América também Lá em Açu A torcida do A torcida alvirrubra Além de ter que se preocupar com a viagem Que vai ficar mais longa Por conta do problema na BR E também Não fale o nome de número de BR Só diga na estrada Três e quatro Agora eu sei É porque eu fiquei meio desorientado Depois daquela viagem E com o calor Outra preocupação O calor Agora vem também a questão dos ingressos Isso porque o Potiguar Mesmo sem se reunir Normalmente sempre há uma reunião de ata Para debater questões de preço dos ingressos Insegurança dos jogos Enfim E aí o Potiguar de Mossoró Segundo o América Não fez nada disso Não se organizou com ninguém Apenas definiu os preços dos ingressos E colocou o preço destinado A torcida do América mais cara Por exemplo Na arquibancada é 50-25 Para a torcida do Potiguar Para o América é 80-40 E a explicação da diretoria do Potiguar É a seguinte É porque a arquibancada do América é diferente Mas Daqui a pouco a gente vai colocar no ar Inclusive A gente vai conversar com o Antônio Neto Que é o responsável Por essa parte De operação de jogo A arquibancada que é destinada Ao torcedor visitante Lá no estádio Edgarzão É praticamente a mesma oposta Às cabines de rádio e TV Então não é uma arquibancada diferente É só uma parte diferente Que é uma parte isolada Sobre isso a gente vai conversar com o Antônio Neto E saber o que o América vai fazer Para tentar resolver esse problema Tendo em vista que é ilegal Que se coloquem preços diferenciados Em mesmo setores de arquibancada nos estádios Boa noite Antônio Vocês foram pegos de surpresa Com esses valores Valores totalmente diferentes Mais caros Para a torcida do América E o que a diretoria Alvi Rubra Pretende fazer Para que a torcida americana Possa ter os direitos De pagar o mesmo valor De ingresso Quando se trata Do mesmo setor de arquibancada Lá no Edgarzão Boa noite Marcos O gringo E o Rodrigo Que estão aí na mesa Saudar a torcida do América É muito Candel Eu vou até fugir um pouco desse assunto Porque por incrível que pareça Esse assunto é o menor Diante da gravidade de outros Mas eu vou começar falando Pelo que você tocou agora no assunto Que é o preço dos ingressos Conversando com mais cedo Com a diretoria Já vão entrar Já entraram em ação A gente sabe que todas as medidas Já estão sendo tomadas Para que esse preço Realmente seja corrigido Vocês estão me escutando bem? Sim Para que seja corrigido esse preço E para que nossa torcida Possa realmente adquirir No preço justo Que é igual A arquibancada do setor do mandante Mas eu queria tocar Em alguns outros assuntos Vamos lá No tocante A coordenação da operação Da partida Como de costume Acontece a reunião De plano de ação Na federação Onde a gente tem acesso Ao portão O portão de acesso Do setor visitante Portão de acesso Do setor mandante Bilheteria visitante Bilheteria mandante Onde são Onde é a entrada Das cadeiras Que tudo isso tem para vender Lá no perfil Do clube mandante Tem arquibancada Mandante Visitante Cadeira Para vender também Então Eu olhei agora Algumas imagens aéreas Porque desde de manhã Desde ontem Na verdade Eu tento Saber o horário Dessa reunião Saber O local Dessa reunião Foi dito que seria online Até agora Não aconteceu Essa reunião A gente sabe Que é um jogo Delicado No quesito Torcida Nós estamos falando Sobre duas torcidas Que são rivais Eu olhei agora Algumas imagens aéreas Do estádio Muito superficiais Não dá para precisar Mas eu só vi uma entrada Então A gente já começa a se preocupar Por isso Só tem uma entrada Não sei quantas bilheterias tem Poderia estar afirmando aqui Poderia estar tranquilo Mas não estou Porque realmente eu falo Para a maior torcida do estado Eu tenho essa responsabilidade Com o torcedor do América Então são informações Que eu não tenho ainda Que a gente não sabe Como vai proceder O que eu sei É que a polícia militar Esteve pela manhã Mapeou Fez esse mapeamento De onde a torcida do América Ia ficar Mas isso não Que eu também não sei ainda Onde a torcida do América Vai ficar Antônio A gente inclusive A gente inclusive Só desculpa Interromper A gente inclusive Está mostrando aí no YouTube A foto aérea Que você tem Tem uma setinha Que mostra justamente O setor Da torcida visitante Então é praticamente O mesmo setor Da torcida dona da casa Sendo que Num pedaço Isolado E como você disse Só existe uma entrada Que é essa entrada aqui Também onde está a setinha Essa entrada mais escura E é isso que está Gerando a preocupação Tendo em vista Que é um jogo De torcidas rivais Exatamente Então Inclusive Dar os parabéns Uma dessas imagens Eu recebi de você Fiquei extremamente Preocupado Ainda estou Até que realmente Venha um posicionamento Formal Para que a gente Fique mais tranquilo Mas até agora Nós não tivemos Nenhuma reunião Nenhum posicionamento Sobre entrada Sobre acesso Sobre nada Até as cortesias Que a gente recebe De reciprocidade Isso não foi dito Até o presente momento Então tudo isso Curiosamente Tudo isso Na quarta-feira Foi a partida Entre América e Potiguar Nós recebemos Todo mundo bem Teve um camarote Teve É É Pulseiras Para Para Comissão técnica Tivemos a reciprocidade Para o setor visitante Vimos a torcida do Potiguar Lá Muito bem Acomodada Então tudo isso Foi pensado Com muito profissionalismo Como sempre Até agora Como sempre O América sempre O América sempre Atencioso Com as equipes Que vem até a Arena das Dunas A gente aqui está correndo Contra o tempo Antônio Mas eu agradeço Eu agradeço a sua atenção Em nos atender E entrar ao vivo E qualquer novidade Qualquer atualização Sobre essa situação Você pode entrar em contato Com a gente aqui Que nós usaremos As redes sociais Do Marcos Lopes TV As minhas redes sociais Para informar o torcedor E saber Passar as informações As atualizações E como estão Essa questão Que vocês estão tentando Tratar Até mesmo Para dar um pouco mais De atenção E também trazer um pouco Mais de respeito Para a torcida americana Viu Antônio? Muito obrigado Boa noite E a gente estará sempre À disposição Obrigado meus amigos Boa noite Até domingo É isso aí Marcos Mais um problema De ingressos E aí a justificativa Da diretoria do Potiguar Acaba caindo por terra Porque não são Setores diferentes Diferentemente da Arena das Dunas Alguns torcedores Aqui no chat Ah mas o América Fez a mesma coisa Contra o ABC Naquele jogo No jogo na final Do primeiro turno Na verdade não foi Feito a mesma coisa Ali na Arena das Dunas Sim eram setores diferentes Poderiam ser Valores diferentes Já aí não é de garrazão Não é tão diferente assim não Seis e quarenta e dois Dois A Centro Automotivo Funilaria e Pintura Aqui o cuidado Que o seu carro merece Atende todas as seguradoras Serviço da Carona Amiga Pontualidade na entrega Atendimento personalizado Com padrão de concessionária Na Dois A O preço é justo E o pagamento facilitado Chama no Zap Oito quatro Nove 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 um cinquenta e três Cinquenta e oito zero um Com Rielson Ou nove 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 cinco um Oitenta e quatro onze Com o Augusto Dionísio Oterda Ouviu aí o Antônio Neto É Marcos É como mostra a imagem aérea Quem já teve oportunidade de estar no Edigarzão Diferentemente da Arena Onde você tem setores diferentes Setor Noroeste Setor Sul Norte Onde você pode fazer uma segmentação da torcida No Edigarzão Apenas um Uma arquibancada Na verdade Ela Apenas as laterais do campo Atrás dos gols Não tem arquibancada É toda conectada A única separação ali vai ser Um cordão de policiamento No caso que vai ser colocado É na verdade Existe uma gradezinha Isso Uma gradezinha E se coloca ali também o policiamento Pra fazer a separação Então Eu acho que é uma situação também Que O Portuguai de Mossoró Joga também Com as armas que tem Está querendo também Tirar o torcedor da América do estádio E ainda tem essa dificuldade Da cratera Que se abriu na BR Então é mais um dificultador Para o torcedor da América Chegar Assim como o torcedor da ABC Tem também O preço proibitivo Lá contra o Santa Cruz Porque o Santa Cruz também Está jogando com as armas que tem Não tem interesse Que a torcida da ABC vá Ou seja Cada um Dentro do que pode Está jogando Dentro das regras O Marcos Varela Está dizendo aqui o seguinte O efeito suspensivo Deverá ser apreciado Por um dos cinco auditores Que votaram a favor Da eliminar do ABC Por isso Ele não acredita Que seja indeferido Esse efeito Suspensivo é o que disse O Rodrigo Ferreira Aqui há pouco tempo Daniel Lima Ailton do Picolela De Felipe Camarão O Tiago Henrique O Marcos Varela Eu falei O Daniel Nogueira O Francisco Chagas O Sandro Thomas Bertres Mendes Boa noite Barba Moçoró em peso Domingo em Açú Torcendo pelo time macho Rumo a final Do segundo turno Professor José Valdo de Souza Está em Cajazeiras Macaíba É torcedor do América Está ligado Está ligado aqui com a gente Está todo mundo acompanhando Todo mundo ligado Todo mundo veio para o bonde do Barba Inclusive o Léo Félix Que agora está integrando Definitivamente o nosso bonde do Barba A gente conversou ontem Houve a definição O acerto As bases contratuais Depois de uma longa negociação O homem é duro De negócio Mas o Léo Félix Ele está aqui com a gente Seja bem-vindo Léo Ao bonde do Barba Saiba que a sua presença Deixa todos nós aqui Do bonde Muito satisfeitos Felizes com a tua chegada Assim como a grande maioria Do público ouvinte Que nos acompanha Boa noite Boa noite Marcos Boa noite Dionísio Canidé Grande Rodrigo Ferreira E claro o ouvinte Que está acompanhando A resenha do Barba É motivo de muita felicidade Poder fazer parte Desse time seleto Da Crônica Esportiva Potiguar Confesso que Quando o convite veio É difícil até de recusar Então Estou muito feliz Confesso E motivado A fazer parte dessa equipe Claro Acrescentar valor A resenha do Barba Acrescentar valor Principalmente As transmissões também E de forma geral A Marcos Lopes TV Seja muito bem-vindo E nos conte um pouco Pouco aí da tua história Pois é Minha história Dentro da Crônica Esportiva Comecei como narrador Como narrador Tive essa trajetória Na narração Mais voltada para a TV Recentemente tive a oportunidade De voltar também Se voltar também A área de reportagem E dentro da Crônica Esportiva Também na área de redação Enfim Sempre fiz de tudo um pouco Mas agora Vindo aqui para o bonde do Barba Confesso que É como você disse no início Né Marcos Vou fazer mil e um utilidades E estou disposto A contribuir Dentro daquilo que for determinado Você gosta mais de narrar Ou gosta mais de fazer reportagem? Eu confesso E eu sempre digo isso para todo mundo Eu sou fascinado pela reportagem E amo a narração Saiu bem Cobra criada É, cobra criada Registrar aqui a presença Do Yuri Seabra O Homem Forte da 2S Meu mentor Teu mentor Foi, foi ele que me jogou aí Para o mundo da narração Tá explicado, né? Só cobra criada Só cobra criada Léo Félix Seja muito bem-vindo Sinta-se em casa Tá certo? E em breve nós seremos aí A narração do Léo Félix No futebol Que vem pela frente Aí tem muito futebol Um profissional polivalente Marcos Polivalente Bom narrador Bom repórter Apresentador Eu acho que é no perfil do projeto Aqui que a gente Quer apresentar para o torcedor Que como você disse Na reportagem Contribua Com aqueles times visitantes Tanto no noticiário Como no gramado E aqui Nas narrações Nos podcasts E tudo mais Nas novidades Que teremos aí Então muito bem-vindo Muito obrigado E eu Eu costumo dizer Que aqui Todo mundo sabe É Eu busco sempre informações Pô o cara é bom profissional É bom profissional Nota 10 É bom profissional Mas é boa gente É boa pessoa É de grupo É bom de grupo Tem jogador bom Que estraga um vestiário O técnico perde o vestiário O cara é craque Mas o craque Assim ruim de grupo Já é água O perna de pau Ruim de grupo Também é pior ainda O Léo Félix É bom no que faz E é bom de grupo Está no lugar certo Seja bem-vindo Sinta-se em casa Estou em casa Muito bem Esse Léo Félix O novo integrante Do bonde do Barba Está explicado Está um padrinho desse Padrinho dele Um Dom Corleone desse Um Dom Corleone desse Aliás o Yuri Está lançando Muita gente boa O Helder Lima O Helder Lima Também surgiu lá Na 2S Produções Na TV FNF Hoje É narrador Da TV Ponta Negra Narrando Transmitindo jogos Da Copa do Nordeste O celeiro De profissionais E foi da bande Vou falar assim Igual o Léo Félix agora Foi da bande O Ender também Passou pela bande Você não tem caixa Torá Esse que vai acompanhar O Léo Félix Eu já estou respirando fundo Tudo cria Tudo cria Do Yuri Seabra Ele tem um Está tudo Está tudo no seu lugar Cheio de filhos Aliás começou agora Uma seleção Para novos talentos Da narração O Yuri vai revelando Lá E eu vou pegando cá Tradição e credibilidade Desde 1995 A castanha de Caju Serra do Mel Agora com loja de fábrica No bairro de Lagoa Nova E Natal Na São José Em frente ao Bidoca E Tia Nelza Castanhas de Caju Torradas Caseiras Caramelizadas E castanha do Pará Grande variedade De grãos Temperos Produtos regionais E naturais Empório Serra do Mel Siga Arroba Empório Serra do Mel Ou Ligue 9886084594 Fernando Rocha Está ligado Tercio Ranieri Está dizendo que com esse valor de ingresso Ele acha uma falta de respeito Com o torcedor É O Márcio Gomes O Helio Augusto Xavier Almir Soares Mizerra Diz que o árbitro Alcinei Santos De Araújo Deixou de marcar um pênalti Claro Claro Em favor do Potiguar Em pleno Coronel José Bezerra Mas aí agora Inês já é morta Não tem mais também O que a gente ficar falando Eu acho também que foi pênalti Aquele lance Não é? Ou não né? Hã? Talvez Inês não seja morta ainda Para o Potiguar Exatamente Exatamente Não porque um jogador do Globo Está irregular Não é? E aquela reversão Do Amador Para o profissional E a tendência É que o Globo Perca os pontos E caia Para a segunda divisão E o Potiguar De Currais Novos Escape né? Pelo segundo ano É do segundo ano Pois é O Rodrigo Sá O melhor corretor De seguros De Natal Está ligado Com a gente Acompanhando aqui A resenha Do Barba O homem do guindaste O homem do guindaste Grande Rodrigo Sá Conheço o Galego Rodrigo Desde pequeno Quem era pequeno? O Rodrigo O Galego era pequeno O pai dele Tinha um posto É que ele deve ter sido pequeno Mas era pequeno mesmo Era pequenininho E gordinho O danado Galego Era peça ruim Era peça ruim o Galego De frente A pizzera de papai Tinha o posto do pai dele E o guincho já Na época São Pedro Seis e cinquenta e um Rodrigo Ferreira Vamos com mais ABC Seis e cinquenta e um O tempo passa rápido demais Rapidinho Marcos O presidente Ibirra Disse naquela entrevista Exclusiva pra Marcos Lopes TV Com o Dionísio Dionísio perguntou Presidente vai ter dispensa? Ele disse com certeza Terão dispensas Ontem o ABC começou A armar o terreno Arrumar o terreno Pra justamente fazer Essas dispensas Viu Marcos? Jogadores que estão emprestados Aqui ao mais querido Já começaram a ter Os clubes de origem Contactados A maioria deles São jogadores que são reservas Mas tem jogador titular Também no time do ABC Titular absoluto Que o ABC já tá vendo Com o time de origem aí Pra mandar embora Pra mandar a devolução O pacote Sedex De volta pra lá Pelo mesmo endereço que veio Se vai conseguir ou não São outros quinhentos Os clubes precisam aceitar Isso aí Então o ABC faz A primeira tentativa De devolução desses atletas Se não for possível Vai ter que ajudar Os empresários dos jogadores A encontrar uma outra equipe No mercado pra eles Mas a ABC já tem buscado Limpar um pouco Esse elenco Marcos, claro né Até porque na semana que vem Outros jogadores chegarão aí Pra reforçar o time Já pensando na Série C do Brasileiro É uma corrida É uma corrida Contra o tempo Já dia 20 Começa a Série C Do campeonato Do campeonato brasileiro Tem uma coisa muito positiva Marcos Dito pelo presidente Bira Marques Na entrevista Que é um recurso considerável Algo perto de 5 milhões E oitocentos Novecentos mil Estão lá no Marcos Lopes TV Você pode conferir Entrevistar na íntegra Que era um recurso Que estava preso no tribunal Que sufocou muito a ABC Nos últimos tempos Porque esse recurso Ficou preso lá Esse recurso está sendo liberado E como disse o presidente Bira você vai ter Você vai ter o orçamento Mais equilibrado Até o final do ano Pra isso Pra poder contratar Poder dispensar também E dar uma reformulada Eu acho que ninguém acredita mais Nesse elenco do ABC Pontualmente Você pode aproveitar Três, quatro jogadores Que hoje são titulares Alguns que podem ser titulares Hoje que podem ir para o banco Mas muitos, muitos Que estão aí Não tem condição De vestir a camisa do ABC Está aprovado Passou janeiro, fevereiro, março Já estamos adentrando Na primeira quinzena de abril E não houve rendimento Então está na hora De reformular, sim Seis e cinquenta e três Canidé Pereira A última do América O técnico Marquinhos Santos Não tem tido vida fácil E segue assim No comando do América Pro jogo contra o Ponto Igual Já sabe que não vai poder contar Com o Norberto Por outro lado Ele vai continuar contando Com o Marcos Ítalo Que está liberado Sem problema nenhum No entanto Norberto Fora do jogo contra o Ponto Igual E Rafael Jansen Segue como dúvida Muito bem Dionísio Oterda Seis e cinquenta e quatro Amanhã Vamos gravar aqui Então Santa Cruz E ABC Lá no estádio Barretão É um desafio Para o ABC Fazer um jogo bom Que não fez ainda Ao longo do ano A não ser a partida Contra o Brusque O Santa Cruz Chega como favorito O ABC pode Se individualmente Algum jogador brilhar Como o Alisson Daniel Cruz Samuel Enfim Jardé Jardé Os jogadores Onde se aposta Que posso fazer a partida Melhor Podem até chegar Mas eu acho que está mais Pendendo para o Santa Cruz Muito bem São seis horas e cinquenta e quatro minutos Preste atenção aqui na escala Do bonde Do barba Amanhã Duas da tarde Começa o futebol Lá no estádio É Barretão para Santa Cruz e ABC comigo, com o Dionísio Oterra, com o Rodrigo Ferreira, com o Luiz Barbosa Júnior, com o Iago Marques na técnica, uma parceria sempre presente da 2A, da 2S, da 2S Produções. No domingo, a gente vai ali em Açú, Canidé Pereira e eu. Comentários do Dionísio Oterra, que fica no suntuoso estúdio da 2S, 4K, cafezinho, lanchinho, café, lanche, já apresentou cardápio, já apresentou, tá bom, agrada, e pra gente, a gente tem a estrada e tem a peixada lá do Chico Félix, Adriana Félix, melhor que é na estrada, pra você entrar até Itajá. Aqui pro Barretão não tem nenhuma peixada. Não tem não, mas tem uma queijeira boa. É, tá bom então. Valeu minha gente, fim de jogo, fim de papo, ó, eu tô saindo daqui, vou pro estúdio aqui ao lado, pra TV Ponta Negra, eu participo agora do Tá Na Hora, com a Nálison Miqueias, vamos continuar falando de futebol, é pá e bola, é atravessar aqui a porta e eu já estarei ali na TV Ponta Negra, no Tá Na Hora, vem comigo, tchau. Resenha do Barba, com Marcos Lopes Você ouviu, na 95 mais FM Resenha do Barba, com Marcos Lopes Oferecimento, Cajuí, o verdadeiro sabor do Brasil Super cola, na reforma ou na construção, você conhece a solução Empório Serra do Mel, tradição e credibilidade 2A Centro Automotivo Funilaria e Pintura CYT 518 95,9 95 mais FM A rádio dos melhores ouvintes Natal, Rio Grande do Norte Sistema Ponta Negra de Comunicação 95 mais FM A terra que ostenta o maior cajueiro do mundo, agora tem um refrigerante de caju para chamar de seu Chegou Cajuí, novo produto da nossa terra, para ajudar a matar a sede do potiguar durante os dias de altas temperaturas Cajuí é refrigerante de qualidade, com tradição nordestina O puro suco de caju, 100% sabor do Brasil Brisanet Fibra é mais velocidade Para os gamers, para os maratonistas de séries, para o time do home office e para quem gerencia o grupão da família também Internet de alta velocidade, por um preço que cabe no seu bolso, é só com a Brisanet Assine 300 e leve 500 mega por R$ 89,99 por mês Acesse brisanet.com.br Ligue 0800 281 3017 Ou visite nossas lojas Vem para a Brisanet Vem para a Brisanet Vem para a Brisanet Vem para a Brisanet Vem para a Brisanet